Bom dia, alunos cenecistas que vai prestar o Enem. Bom dia a todos. Hoje é o nosso último dia do Esquenta Enem. Espero que vocês estejam calmos, tranquilos, porque vocês sabem que estão bem preparados. Hoje, trabalharemos linguagens e códigos. Lembrem-se que vocês são donos do destino de vocês. Então, leve o Enfrente. Vamos lá. Começando com língua portuguesa. Começamos com uma linguagem não verbal e uma linguagem verbal. Vamos nos lembrar que a linguagem não verbal é muito importante. Vamos verificar o que estamos vendo aí. Uma senhora com uma expressão carregada, com uma criança e, ao lado, algumas crianças encostadas. O que ela está levando de linguagem verbal? Ator é visto comendo pastel. Bom, que informação é essa? O que traz de novo para nós? O que é importante nisso aí? Que o ator está comendo pastel. Então, vimos isso aí. Vamos ver o restante da linguagem não verbal. O problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser. Lembre-se do mas, que introduz a parte mais importante, mais enfática. Então, o texto é fácil, tranquilo. Vamos verificar o que eles querem de nós nesta questão. Olha, os meios de comunicação podem contribuir para a amenização de problemas sociais. Olha, importante observar isso aqui. Nesse sentido, essa propaganda é veiculada pela ONG Teto, que constrói casas para famílias que não as têm, objetiva, primordialmente. Isso aqui é de suma importância. Gente, vamos lá. Na letra A, ele fala, criticar os artistas? Não, não vai criticar os artistas. Você está falando alguma coisa de crítica aí? Nem pensar. Condenar o público? Não. Interessado em notícias que não deveriam ter audiência? Ninguém quer condenar público de acordo com o que nós temos. Alertar para a necessidade de se dar atenção a fatos mais relevantes, como a miséria? Gostei dessa aí. Seria essa a nossa resposta? Mas vamos verificar o restante. Criticar o excesso de veiculação de notícias irrelevantes na mídia, principalmente na internet? Não, gente, não há crítica. Há crítica, mas cuidado com o final. Principalmente na internet. Isso ficou claro? Deixou? Chamou a sua atenção? Não. Promover a campanha da ONG de arrecadação? Não está falando para construção de casas? Não, falou que é constrói em casa. Então, a nossa resposta aí seria D. E vamos verificar se é isso mesmo. Isso. Vamos lá, moçada. Acho que agora a coisa vai andar. Vamos embora. Isso. Um texto. Meninos, vocês vão se deparar com textos para cada questão um texto. Não faça disso um bicho de sete cabeças, por favor. Leiam. Leiam o enunciado primeiro. Depois, verifiquem. Porque vocês, às vezes, têm a mania de falar que o texto é longo e o texto longo pode me atrapalhar. Não. Tente olhar enunciado. Verificar se, nas alternativas, você conhece o assunto. Se você conhecer o assunto, vamos em frente, gente. Vocês são capazes. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler o texto e verificar se realmente o texto é difícil, se há alguma coisa. Observe a seleção lexical. O que é isso? Seleção lexical. A gente já escolheu o vocabulário. O que ele escolheu? Observe a estrutura do texto. Vocês estão habituados com isso em todas as redações. Observem isso. Observem. Vamos lá ao texto. Sua fala era uma vibração de amor que alvoraçava os corações, o olhar como luz de lâmpada encantada, que fascina e desvaira. O sorriso era um lampejo de volúpia que fazia sonhar com as delícias do Éden. Era, enfim, o tipo mais esmerado da beleza sensual, mais habituado por uma alma virgem, cândida e sensível. Era uma estátua de Vênus, animada por um espírito angélico. Ainda que Eugênio não conhecesse a Márcia e Margarida desde a infância, ainda que a visse, então, pela primeira vez, era impossível que toda a virtude e austeridade daquele cenobita em botão não se prostasse vencido diante daquela deslumbrante visão. Margarida estava vestida de cor de rosa, com muita graça e simplicidade. Tinha por único enfeite na cabeça um simples botão de rosa. Eugênio esteve por muito tempo mudo e entregue a um indizível acanhamento diante da companheira de sua infância, como se se achasse em presença de uma alta e poderosa princesa. Bernardo Guimarães. Então, a leitura, vocês observaram na leitura aí, que ele trabalha bastante a escolha lexical. Então, observe aqui, a organização do texto e as escolhas lexicais, organização do texto e as escolhas lexicais, são pensadas para produzir determinado efeito. Esse texto, por exemplo, foi estruturado utilizando fundamentalmente da tipologia. Então, tipologia, nós já esperamos em qualquer tipo de prova. Já esperamos. São cinco, não é isso? Nós temos o argumentativo, nós temos o narrativo, o descritivo, o injuntivo e o preditivo. Ele vai trabalhar isso aí nesse momento. Então, olha, espacílimo, relembrando, vamos trabalhar essa situação. Olha, letra A. Narrativa ao relatar o relacionamento amoroso. Houve relato disso, gente? Não, senhores. Dissertativa, apresentar a defesa, não. Injuntiva, está dando uma instrução de bolo? Não, nem pensar nisso. Informativa, não, não está só informando. Descritiva ao produzir um retrato subjetivo das características de Margarida. Gente, olha a resposta facílima. Estamos trabalhando aí em tipologia. Não podem se esquecer que a tipologia estará em uma prova, em sua prova, com certeza, amanhã. Vamos para frente. Vamos ver se dá certo aqui. Isso, vamos lá. Começamos a acertar, gente. Nós vamos chegar lá. Olha a questão, então. Linda, ouçam. Vejam aí o que nós temos de audição. O que chama a atenção aí? Ave, a raiva desta noite. A baita lasca, fúria abirupta. Louca besta, vaca solta. Ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madruga. Leminski, gente. O poeta é concretista. Então, vamos lá. O que eles querem de nós? Eu já percebi no segundo verso uma repetição imensa aqui de vogais, que nós temos a sonância, nós temos a literação, nós temos a paranomásia. O que será que ele está querendo de nós nessa questão? Olha, no texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem. Isso que eu queria mostrar muito para vocês. Senhores, mudaram-se as provas que cobram as funções da linguagem, o estilo de questão. Como assim que eles mudaram o estilo de questão? Eles não perguntam, dão um texto e perguntam para você. Olha, aqui eu quero saber qual a função utilizada. Não há mais isto. Agora é diferenciado. Então, eu vou correr três questões mais rápido, só para mostrar para você como está acontecendo o estilo de questões. Então, ele já disse para nós que é a função poética. Se ele diz para nós que é a função poética, nós sabemos que ela está centrada principalmente nas figuras de linguagem. Quando ele fala para nós que o objetivo é um convencer, nós sabemos que aqui nós temos a referencial. Olha, o objetivo é um convencer o leitor, praticar uma ação indeterminada, praticar a ação. Não, referencial, nada. Nós temos uma conativa, nós vamos convencer. Então, conativa. Transmitem informações, visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento. Ou, gente, quando eu quero influenciar o leitor, o que eu tenho? Eu tenho uma conativa, sim. Visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. Isso aqui é fática, provocar ruídos, chamar a atenção do interlocutor. Apresentam uma discussão sobre a própria linguagem. Ah, metalinguística, senhores. Então, o que eu quero é a função poética. Se é a função poética, representa o uso artístico da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. Então, letra E. E vamos lá verificar se é isso mesmo. Muito bem. Vamos agora, rapidamente, passar pra outra. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma crônicazinha de vestida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é a típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Então, eu tenho o carneiro e vamos ver o que ele está querendo de nós nesse texto. Ele fala, nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. A função da linguagem aí. Com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Vamos lá, então. Ele diz pra nós que a função da linguagem predominante é a emotiva expressiva, centrada no emissor. Então, ser centrada no emissor, vamos ver o que ele está dizendo. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não. Aí estaria na metalinguística. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Opa, gostei disso. Será? Então, vamos ver as outras. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem? Ele é o foco do enunciador, o interlocutor? Também gostei. O referente é o elemento que se sobressaia em detrimento dos demais? Não. Se fosse o referente, eu teria referencial. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Não, gente. Aí seria o quê? A fática. Então, vamos lá. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. A função do emissor aqui é mais forte sobre tudo o que está acontecendo. Então, eu tenho a emotiva. Observe que já vem nessa situação aí. Vamos em frente, senhores. Entre ideia e tecnologia. O grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Observem aí, meninos, que ele já começa falando como fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza a forma como falamos o português nas diversas situações cotidianas, é talvez a melhor expressão da brasilidade. Aqui nós vamos falar da nossa língua e vamos verificar o que ele está pedindo. O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor. A inauguração do museu e o grande investimento da cultura no país? Não, não pensamos nisso. A importância da língua para a construção da identidade nacional? Bom, tem bastante coisa a ver aí. A afetividade tão comum ao brasileiro, retratada através da língua? Não, nós não estamos discutindo essa afetividade. O brasileiro tem realmente essa característica, mas não é o que nós estamos discutindo agora. Relação entre o idioma e as políticas públicas? Também não. Diversidade ética e linguística existência? Nesse momento, não. Nesse momento, estamos falando da importância da língua para a construção da identidade nacional. Vamos verificar, então, se é isso aí. Isso. Vamos em frente, moçada. Trabalhemos. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para, às vezes, um texto mais longo, um pouquinho. Cuidado, não vai saltar o texto e falar, não, eu volto aqui depois. Não dá para voltar. Então, veja o quê? O enunciado. Se o enunciado te traz informações que você tem conhecimento, então, vamos em frente. Verifique alternativas. Aí, dê uma passada de olhos no texto. Com facilidade, meninos. Rapidinho, porque não haverá tempo. E observem. Linguagens e códigos alcançam uma nota de 800, 800 e pouco, se você for muito bem. Muito bem. Então, não é momento de deixar nada de lado. Mas vamos lá à nossa aula. O texto, então, é Chão de Esmeralda. Isso aí, Chico? Ah, me sinto pisando. Um chão de esmeraldas, quando levo meu coração à mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete. Para ela sambar é a realeza dos bambas, que quer se mostrar soberba, garbosa. Minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa. Ó, abre alas para a mangueira passar. Então, vamos ver o outro texto. Quando a escola de samba entra na Marquês do Sapucaí, a plateia delira. O coração dos componentes bate mais forte. E o que vale é a emoção. Mas para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina de fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras, aderiristas, prestem atenção nessa parte, diretores de ala, de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem tudo que esteja perfeito na hora do desfile. Então, nós vamos trabalhar com dois textos e vamos verificar o que eles querem a respeito disso. Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso do gerente de todos os componentes com a escola de samba, Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que o artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações mais do que a letra? Não, gente. Ele passa lá no iniciozinho, mas não tem nada a ver mais do que a letra. A letra da música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica? Não, gente. Não pensemos nisso. A linguagem poética, no texto 1, valoriza imagens metafóricas e é a própria escola, enquanto a linguagem, no texto 2, cumpre a função de informar e envolver o leitor? Gente, essa tem uma cara muito boa, mas verificamos o restante. Ao associar esmeraldas e rosa às cores da escola, o texto 1 acende a rivalidade? Não, gente. Não há rivalidade aí. O texto 1 sugere a riqueza material da Mangueira? Não, as belezas. Então, nós vamos ficar realmente com a letra C e vamos em frente. Gente, a linguagem poética, no texto 1, valoriza imagens metafóricas e a própria escola, enquanto a linguagem no texto 2, cumpre a função de informar e envolver o leitor. Viram? Não há nada de difícil. O tempo foi rápido. E aqui nós estamos lendo e tudo. Você vai passar os olhos rapidamente com foco, com bastante foco. E vamos em frente. Outro texto. Olha aí. Estamos o bêbado e o equilibrista. Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. A lua tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram marias e clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente, não há de ser inutilmente, a esperança dança na corda bamba de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. João Bosco, vamos ver o que ele está pedindo de nós. Isso. Ele vai pedir normalmente se a linguagem é conotativa ou denotativa. Por favor, gente. Lá atrás, nas funções, nós temos a função conativa. Aqui persuade. Aqui convence. Aqui nós estamos falando de linguagem figurada. Nós estamos falando de conotação, conotativo. Que linguagem? Eu quero saber de vocês que pode-se dizer que ocorre linguagem conotativa no seguinte verso dessa canção. E verifiquemos aí o que nós temos. E um beijo trajando luto me lembrou Carlitos. Bom, isso é denotativo. Que sonha com a volta do irmão em fio. Sonha, sim, com a volta dele para o Brasil. Então, mais que uma dor assim pungente. É uma dor forte, mas olhe. Com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Que foi embora mesmo daqui. Então, a nossa situação conotativa está aqui. As Marias e Clarice realmente choram. Então, letra D. E nós sabemos que... Estaremos aí. Agora, teremos mais dois textos. Mais um texto, mais longo um pouquinho. Por favor, não entre em pânico com texto longo. Não é tão longo assim. Não deixe para trás. Não há tempo de volta. Nós precisamos dessa nota. Nós precisamos de códigos e linguagem. Então, vamos trabalhar isso aí atentamente. Mais um texto. A bem dizer, sou ponciano de azeredo furtado. Coronel de patente, do que tenho honra e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão terras de muitas medidas. Gado do mais gordo, pasto do mais fino. Leio no corrente da vista e até os latins arranhei em tempos verdes da infância. Com os padres mestres há dez tostões por mês. Digo, modéstia de lado, que já discuti e joguei no assoalho do fórum mais de um doutor formado. Mas disso não faço glória, pois sou sujeito lavado de vaidade. Se não recebo cortesia de igual porte, abro o peito. Seu filho de égua, que pensa que é. Meus dias de no sossego findaram quando fui pegado em delito de sem-vergonhismo em campo de pitangueiras. O pai da vasquinha, dessa intimidade de mato, ganhou dúzia e meia de bolos e eu recriminação de fazer um frade de pedra verter lágrima. Simeão, sujeito severoso, veio do sobradinho aquilatar o grau de safadeza do neto. Levei solavanco de orelha, fui comparado aos cachorros dos currais e por dois dias bem contados fiquei em galé de quarto escuro. No rabo dessa justiça, meu avô deliberou que eu devia tomar rumo da cidade. Na mão dos padres, eu corto os deboches desse desmazelado. José Cândido de Carvalho é ótimo, gostamos muito. Vamos ver o que ele quer nessa questão. E vamos lá. Quanto ao estilo e à linguagem, olha aí o que nós queremos. Empregada no trecho do romance José de Cândido de Carvalho, Nota-se que o autor evitou utilizar vocábulos eruditos e construções sintáticas próprias da norma padrão da língua portuguesa para garantir a veracidade do emprego da linguagem regional. Não, gente, nem pensar nisso. A atmosfera regional da narrativa decorre menos do emprego das expressões típicas do falar das comunidades rurais do que da descrição detalhada do espaço do romance, como em Campo de Pintagueiras. Não, gente, aqui não dá para a gente perceber tudo isso que ele está dizendo. A expressão no rabo dessa justiça é empregada como um recurso estilístico. A linguagem do texto formal, não, gente, é a informalidade que nós temos aí. O estilo do autor capta as variações linguísticas do Brasil interiorano com a utilização de sufixos incomuns na norma padrão da língua, sem vergonhismo e severoso. Bom, essa está bem direcionada. Vamos ver a última. Ponciano, por meio da fala, seu filho de égua, que pensa que é, pretende enfraquecer a hierarquia do poder local? Não, gente, de jeito nenhum. Então, nós vamos ficar mesmo com a letra D. Mais uma questão. Gente, então, nós temos aí, nós vimos que nós tivemos propaganda, que nós tivemos textos líricos, que nós tivemos poemas, que nós tivemos textos de romances. Tivemos uma variedade textual muito grande. E estava faltando para nós a tirinha. Então, temos aí a tirinha. Tudo isso vai acontecer na prova de domingo? Com certeza. Com certeza. Então, observe o quê? Linguagem verbal e não verbal. Isso é de suma importância. O que nós temos aí? Nós temos um gatinho abandonado. Precisamos arrumar casa para ele. Vamos nos mobilizar pela internet. Gente, realmente há um gatinho na caixinha, abandonado. E observem aí que nós vamos, eles estão interessados e vão. Mas o que nós temos que observar principalmente? Olhe aqui do lado. Olhe aqui do lado. Então, vamos tentar resolver a questão. Na tirinha, o autor utiliza estratégias para atingir sua finalidade comunicativa. Considerando os elementos verbais e não verbais que constituem o texto, seu objetivo é incentivar o uso da tecnologia na comunicação contemporânea. Gente, sim, mas é o objetivo do texto? Não. Mostrar o empenho do homem na resolução de problemas sociais? Também sim, mas é o objetivo, é este, de acordo com o que nós vimos? Vamos, atrair a atenção do leitor para a generosidade das pessoas? Também, gente, mas o objetivo do texto é este. Chamar a atenção para o constante abandono de animais? Também, mas ele quer o objetivo desse texto. Fazer uma crítica à situação social e contemporânea? Isso, gente, é uma crítica. Nós estamos, às vezes, dando mais atenção a uma situação que a outra. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero pedir mil desculpas pelo início, porque eu sou tímida, muito tímida, então eu tive alguns probleminhas. Perdão. E eu só quero dizer que alguns meninos me pediram mil beijos. Mil beijos para todos. Meu casal, 20 beijos. Minha Duda Marques, beijos. E beijos para todo aluno senescista. Ó, coraçãozinho. Olá, moçada. Bom dia. Eu sou o professor Rafael. Nós vamos, depois dessa aula brilhante da professora Vera, vamos dar continuidade e falar de linguagem corporal, que é a área da educação física, certo? Lembrando que no Enem caem de uma a três questões, tem provas que caem duas, tem provas que caem três. A gente está muito atento sobre algumas questões que hoje em dia se cobram muito, certo? Então a gente separou algumas questões e vamos mandar abraço aí e tentar resolver as questões com vocês, certo? Vamos lá. Ó, primeira questão aí. Liberada, judoca árabe faz história nos Jogos Olímpicos de Londres, aos 16 anos de idade. A judoca Wodjan Ali Seraj Sarherkani, da categoria peso pesado, acima de 78 quilos, fez história nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Ela se tornou a primeira mulher da Arábia Saudita a disputar uma Olimpíada. Isso depois de superar não só o preconceito em seu país, como também o quase veto da Federação Internacional de Judô, a Fiji, que não queria permitir que a atleta competisse vestindo o hijab, o tradicional véu islâmico, certo? Então vamos lá, ó. No âmbito do esporte de alto rendimento, o uso do véu pela lutadora saudita durante os Jogos Olímpicos de Londres, 2012, representa. Bom, lembrando, gente, que o esporte de alto rendimento, como está escrito aqui, é o esporte competitivo. É o esporte que visa a competição de alto nível. Então, alto rendimento, alto nível. Então, ó, a lutadora saudita durante os Jogos Olímpicos de 2012 representa o descumprimento da regra oficial do judô? Vamos lá, olha aí. O risco para a integridade física das atletas adversárias? Ela usando o hijab lá, o véu islâmico, ofereceria um risco para a integridade física das atletas adversárias? Letra C. A vantagem para a atleta saudita na competição de judô? Letra D. A influência de aspectos culturais e religiosos no esporte? Ou letra E. A dificuldade da mulher islâmica para vencer os preconceitos? Então, o hijab, nos Jogos Olímpicos de 2012, ele influencia os aspectos culturais e religiosos no esporte. Então, a letra correta é a letra D. Ok? Certinho? Alguma dúvida? Acho que não, né? Essa ficou bem clara. Vamos passar para frente aí. Olha aí. Vamos falar de saúde. No modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Correto? Vamos lá. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar o seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim. Enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando? Vamos lá, gente. A aptidão física, como o texto diz, é a capacidade da pessoa de utilizar seu corpo com músculos, esqueleto, coração, todas as partes. Ok? Então, a partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem uma boa aptidão física quando? Apresenta uma postura regular? Sim. Quando ela tem uma boa postura, ela tem uma boa aptidão física, mas não é só isso. Continuemos. Pode se exercitar por períodos curtos de tempo? Não. Quem tem uma boa aptidão física não consegue... Quem tem uma boa aptidão física consegue fazer atividade, se exercitar em períodos longos de tempo. Letra C. Pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independentemente de sua idade. Olha aí, gostei dessa, mas vamos continuar aí. Pode executar suas atividades do dia a dia, com vigor, atenção e uma fadiga moderada à intensa. Então, atenção aí, com uma fadiga de moderada à intensa. Se tem fadiga, não tem uma boa aptidão física, certo? Letra E. Pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Então, não. Acerta. Letra C. Pode desenvolver atividades físicas do dia a dia, independentemente da sua idade. Nós não vimos aí a tia Vera dando uma aula brilhante para a gente? A gente, independentemente da idade, está com uma boa aptidão física. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Os conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para compreender as alterações que ocorrem durante as atividades físicas. Frequência cardíaca, queimas de caloria, perda de água e sais minerais. E aquelas que ocorrem em longo prazo. Melhora da condição cardiorrespiratória, aumento da massa muscular, da força e da flexibilidade e diminuição do tecido adiposo. A bioquímica abordará conteúdos que subsidiam a fisiologia, alguns processos metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de nutrientes básicos. Então, vamos lá. Os conhecimentos de biomecânica são relacionados à anatomia e contemplam principalmente a adequação dos hábitos posturais. Como, por exemplo, levantar um peso e equilibrar objetos. Certo? Em um exercício físico, são exemplos da abordagem fisiológica, bioquímica e biomecânica, respectivamente. Então, vamos lá. Ele está pedindo aqui, no texto, respectivamente. Então, vamos primeiro falar da fisiologia, depois da bioquímica e, por último, da biomecânica. Gente, não vamos nos assustar com esses termos técnicos. Fisiologia, bioquímica e biomecânica. Está tudo bem explicado no texto. Então, respectivamente. Muita atenção. Vamos lá. O tamanho da passada durante a execução da corrida? Isso aí não é fisiológico. Isso é biomecânico. Certo? Então, essa questão não está correta. Já de cara, vamos para a letra B. A quebra da glicose na célula para produção de energia no ciclo de Krebs. Certo? Ciclo de Krebs, processo bioquímico. Então, de cara, já podemos ir para a letra C. O aumento da frequência cardíaca? Também não. Esse é um processo. O aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. O tamanho da passada durante... Vamos voltar aqui. Letra C. O aumento da frequência cardíaca e pressão arterial? Sim. Pode ser um processo fisiológico. Certo? O tamanho da passada durante a execução da corrida? Não. Não é um processo bioquímico. É um processo biomecânico. Então, tome muito cuidado com a primeira fala da questão. Certo? Então, se a segunda está errada, vamos para a letra D. A quebra da glicose na produção de energia no ciclo de Krebs. Novamente, é um processo bioquímico e não fisiológico. Estamos procurando processo fisiológico. Letra E. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Correto. A quebra da glicose na célula para produção de energia no ciclo de Krebs. Correto. Processo bioquímico. E o tamanho da passada durante a execução da corrida? Questão correta. Letra E. Certinho. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Continuemos. Vamos lá? Olha aí. Uma questão de suplementos alimentares. O uso de suplementos alimentares por adolescentes, evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas. Aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividades físicas ou atléticas estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes e aspectos culturais. Faixas etárias mais comuns em adolescentes. E sexo, maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados. Mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao veicular. Por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 46 bilhões de dólares em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforço para atingir tal objetivo. Então, gente, falamos aí dos suplementos alimentares que hoje está em alta, que é altamente midiático. A mídia cai muito em cima disso, do corpo perfeito, daquele corpo que os homens, na maioria das vezes, querem. Mulheres também, mas em menos quantidade. O corpo perfeito para aumentar a autoestima do jovem adolescente. Então, vamos lá. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos, letra A, é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente. Não. Indispensável? Não. A gente pode fazer atividade física sem precisar do uso do suplemento alimentar. Certo? Letra B. É estimulada pela indústria, voltada para adolescentes que buscam o corpo ideal. Ó, gostei dessa aí, hein? Mas continuemos. Letra C. É indicada para atividades físicas como a musculação como fins de promoção de saúde? Ó, suplemento alimentar não é usado como fim de promoção de saúde. Certo? Letra D. Direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos que praticam atividades físicas? Pode ser correta, mas não é isso que o texto quer. Certo? Letra E. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas. Então, o indivíduo que não pratica atividades físicas e não tem uma dieta balanceada, ele precisa de um nutricionista para se indicar o que ele deve se alimentar. Então, não é usar o suplemento alimentar. Então, questão correta. Letra B. É estimulada pela indústria, voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Correto? Essa é bem facinha também. Vamos lá? Vamos continuar. Olha aí, a questão da dança. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares. Figurinos e cenários representativos. Vamos lá. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico. A dança revela. Olha aí. Olha aí. Continuamos. Letra B. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais, de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Letra C. Acontecimento do cotidiano sobre influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Não, os aspectos políticos estão ligados. Como aqui, na questão B, não pode-se considerar fatos históricos. Tem realmente que considerá-los. Letra D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Não existe um ranqueamento para classificar qual tradição cultural é mais original ou não. Letra E. Lendas que sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Não, elas não são inventadas. São coisas que realmente aconteceu. Aqui, servem para a vivência lúdica de um povo. Não. Essa não é certa também. Então, questão correta. Letra A. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Essa é a questão correta. Certo? Vamos lá. Terminamos agora a nossa parte de educação física. Gostaria de pedir a vocês, alunos senescistas, muita atenção. Sobre os suplementos alimentares, sobre a dança e cultura, sobre os esportes e religião e sobre as Olimpíadas, que estão chegando aí no nosso país. Então, pode ser um tema muito abordado. Obrigado pela atenção de todos. E, daqui a pouco, o professor Rodrigo Quintino vem com a arte e a cultura para vocês. Certo? Muito obrigado. Um abraço a todos. Olá, bom dia. Eu sou o professor Rodrigo e vou falar sobre artes no Esquenta Enem. Bom dia a todos. Vamos lá na primeira questão. No Brasil, a origem do funk e do hip-hop remonta aos anos 1970, quando, da proliferação das chamadas bailes funks ou bailes blacks, nas periferias dos grandes centros urbanos, embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam-se nos bailes no final de semana uma alternativa, atenção, uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se grandes equipes de som que promoviam bailes onde se disseminavam um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto da música quanto nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu um filão e lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundindo modas pelo restante do país. Vamos nas questões. A presença da cultura do hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de... Agora, aqui tem alguns pegas. Agora, a intenção das artes é aprofundar nos pegas. Vamos lá. Lazer gerada pela diversidade. Não havia nenhuma diversidade. Então, aqui tem um pega. Se não existia, então não havia a diversidade das práticas artísticas nas periferias urbanas. Letra B. Entretenimento inventado pela indústria fonográfica brasileira, ou nacional. Não foi uma indústria fonográfica nacional, pois que era americana. Subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes. Destruir, ruinar, acabar. Então, não tinha essa intenção. Então, aqui já eliminamos essa alternativa. Letra C. A afirmação da identidade dos jovens que a praticam. Vamos dar um pontinho aqui e depois analisamos. Reprodução da cultura cultural musical norte-americana. Não havia uma intenção de fazer uma reprodução da cultura norte-americana. Isso é uma identidade nacional. Então, ficamos com a alternativa D. A afirmação da identidade dos jovens que a praticavam. Colocando a nossa cara, a cara da juventude da brasileira. E assim nós colocamos o hip-hop em todo o Brasil. Porque tinham uma identidade, uma forma de se vestir, um estilo de vida, uma forma de ser. Então, a letra D. Bom, aqui temos uma figura, um instrumental com vários artistas. Aqui nós temos uma musicista tocando um afoché, um flautista, um cavaquinho, um bandolim. Aqui atrás há um pandeiro. Aqui na frente, violões fazendo estilos e harmonias diferentes. Aqui caracterizando o choro. A foto mostra integrantes de um grupo de choro. Tocando instrumentos de diferentes classificações. Nessa formação, o instrumento que representa a família. Moçada, a música nos instrumentos, nós estamos divididos em família. Das madeiras, das cordas, da família da percussão. Então, pega essa família aqui, tem que ter um pouquinho de conhecimento. Aqui eu vou passar algumas regrinhas, como descobrir essas famílias. Das madeiras, então a família das madeiras é a flauta transversal. Vou deixar aqui grifado. Letra B. Das cordas percutidas, é o cavaquinho. Lembramos que o cavaquinho é um instrumento de cordas dedilhadas, não de cordas percutidas. Então, essa alternativa está eliminada. Dos metais, é o pandeiro. Moçada, o pandeiro é um instrumento da família da percussão. Metais, vou dar um exemplo, é o trompete, o trombone, a tuba, o bombardino, e não o pandeiro, que é um instrumento percutido, da família da percussão. Então, não é a letra C. Das percussões, com membrana, é o afoxé negativo. O afoxé é um instrumento da família da percussão, não está correto, mas é um instrumento raspado. Tem pedrinhas, tem um cabo, você fica raspando, e não tem nenhuma membrana. É da família da percussão, mas não é a membrana. Então, aqui está um pego. Não é de membrana. Das cordas friccionadas, que é o bandolim, o bandolim não é um instrumento de cordas friccionadas, e sim de cordas dedilhadas. Vou dar um exemplo aqui de cordas friccionadas. O violino, o violoncelo, o viola de arco e o contrabaixo acústico, são cordas friccionadas pelo arco. Então, o bandolim não é um instrumento de cordas friccionadas. Então, a alternativa correta, a letra A, a família das madeiras, a flauta transversal. A origem da flauta transversal, na primitiva, era a flauta de madeira, um som doce. E a família das madeiras tem, por exemplo, como o saxofone, a clarineta, o oboé e o fagote. Uns exemplos da família das madeiras. Então, a alternativa A, a resposta correta, a flauta transversal, a família das madeiras. Próxima questão, para a gente refletir. A música pode ser definida como a combinação de sons longos ao longo do tempo. Combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo da infinidade de combinações possíveis, será diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade, do compositor e do período que as obras foram compostas. Vamos analisar essas quatro imagens que aparecem para vocês. A primeira imagem, nós temos quatro músicos caracterizando aqui um quarteto, um grupo de choro, bem brasileiro. Na outra imagem, nós temos também um quarteto, mas podemos reparar aqui que nós temos um violoncelo, uma viola de arco e dois violinos. Então, um quarteto. Na figura número três, nós temos aqui um saxofonista, um pianista, um contrabaixista e um baterista. Bem característico do jazz. E na figura número quatro, nós temos aqui uma guitarra, um contrabaixo, um baterista e uma cantora. Bem pop, né? Então, vamos ver aqui as alternativas. Das figuras que representam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados nas figuras, letra A. A figura número um, executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho. Vou deixar isso aqui marcada. Já a resposta, nós vamos analisar as outras questões. Dois, executa um gênero, a figura número dois, executa um gênero característico da música clássica, cujo compositor mais conhecido é o Tom Jobim. Vamos voltar aqui, na número dois. Gente, não tem nada a ver com o Tom Jobim. É a música clássica. Tom Jobim estaria mais ligado aqui, se fosse a um chorinho, a um MPB, mas não a um quarteto de cordas. Então, não é o Tom Jobim com a música clássica. Na figura número três, executa um gênero característico da música europeia, que tem como representantes Beethoven e Mozart. Gente, não tem nada a ver aqui com Beethoven e Mozart. É um estilo de jazz. A figura número dois, sim, representaria Beethoven e Mozart, e não a número três. Quatro, executa um tipo de música caracterizado pelos instrumentos acústicos, cujo a intensidade e nível de ruído permanecem na faixa dos 30 aos 40 decibéis. Gente, olha a imagem número quatro. Aqui é uma banda de rock. Jamais ficaria entre 30 a 40 decibéis. Então, essa alternativa está anulada. Então, ficamos com a alternativa número um, que executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho. Olha aqui, um quarteto fantástico. Aqui nós temos um instrumento de percussão, um violão, um bandolim e aqui um cavaquinho. Alternativa número um, letra A. Aqui nós temos imagens representando o folclore. Nosso folclore é riquíssimo. O Brasil é maravilhoso. As nossas regiões difundindo a cultura brasileira. Vamos na alternativa. Cada região do país, por meio de suas danças populares, expressa sua cultura, que envolve aspectos sociais, econômicos, históricos, entre outros. As danças provam a associação entre música e ritmo e o desenvolvimento de maior sensibilidade dos órgãos sensoriais. A ampliação da intensidade da audição aumenta. A concentração, facilitando o processo de transformação do ritmo musical e em movimento espontâneo, como, por exemplo, de danças. Tem esse o carimbó, na região norte, e as danças gaúchas, na região sul. No contexto, as danças populares permitem a descontração, ou desenvolvimento, ou descanso, por serem atividades lúdicas que... Vamos lá. Letra A. Promovem a interação, o conhecimento de ritmos, e permitem minimizar o estresse da vida diária. Vamos deixar aqui para a gente refletir. Reduzem a participação, atenção, reduzem a participação, promovem a competição em festivais e o conhecimento de outros ritmos. Aqui na segunda parte, que fica até interessante, pode ter uma competição, dependendo do festival, e o conhecimento de outros ritmos. Mas agora, reduzem a participação de quem está participando da atividade, então aí foi um pega, não reduz, pelo contrário. E pedem a socialização de todos. Gente, a música, a arte em geral, ela não tem como objetivo impedir ninguém de socializar, pelo contrário, é agregar pessoas dentro do conjunto, dentro de um grupo. Então aqui já vamos descartar. Permitem o desligamento dos elementos históricos relacionados com os movimentos políticos e sociais. Não é esse o objetivo da cultura e do folclore, promover o desligamento dos elementos históricos. Reduzem a expressão corporal. Gente, aqui já descartamos essa alternativa. Reduzem a expressão corporal e as experiências por utilizarem símbolos de outras culturas. Então a alternativa correta é a letra A. promovem a interação, o conhecimento de diferentes ritmos e permite minimizar o estresse da vida diária. Vamos para outra questão. Vamos refletir. A arte dentro do Enem é extremamente tranquila. É fácil. É só analisar já o texto. Depois a resposta já vem logo em seguida. Por onde houve a colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumental. Atenção aqui. Basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui. Em Cabo Verde, em Jakarta, na Indonésia ou em Goa. O caráter nostálgico-sentimental é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. O cronjongue, a música típica de Jakarta, é uma espécie de mundu, mais lento, tocado comumente com a flauta, mais uma vez citando aqui cavaquinho e violão. Em Goa não é muito diferente. Vamos para as alternativas. De acordo com o texto de Henrique Casas, grande parte da música popular é desenvolvida nos países colonizados por Portugal. Vamos aqui grifar. Colonizados por Portugal. Ele falou do violão e do cavaquinho. No Brasil, são exemplos da música popular que empregam esses mesmos instrumentos, violão e cavaquinho, como vimos anteriormente, que foi citado no texto de referência. Maracatu e ciranda. Gente, o maracatu e ciranda são formados por basicamente percussão, voz e dança. Pode ter o violão, mas não tem o cavaquinho. Então, essa alternativa já está descartada. Carimbó e baião. No carimbó, o que fica mais referente é a dança. O baião vai ter o triângulo, vai ter a dança, mas não vai ter o cavaquinho. Então, já descartou, que você está falando do cavaquinho e do violão. Choro e samba. Nós, brasileiros, conhecemos muito bem. Choro e samba, o que tem nesse ritmo? Então, vamos deixar aqui assinalado e depois fazer uma reflexão. Chula e ciriri. Gente, é dança, exige a parte instrumental, mas não foca exclusivamente no violão e muito menos no cavaquinho, nesses dois estilos. Chote e frevo. Temos aqui a presença da percussão, da voz, do violão, mas não temos a permanência aqui do cavaquinho. Aqui nós estamos falando do cavaquinho e do violão, que foi mencionado no texto anterior, porque é referência de Portugal. Cavaquinho e violão, atuarem juntos. Então, qual é o estilo aqui no nosso país, nosso querido Brasil, que tem o cavaquinho e o violão? O nosso querido choro e samba, que a gente costuma ver, principalmente no início do ano, no carnaval, e também nas festas populares, a presença do cavaquinho e do violão nos ismos de choro e de samba. Então, a resposta certa, letra C. Gente, foi um prazer estar com vocês, nesse esquenta Enem, promovido pelo sistema de ensino Senec. Relaxem na hora da prova, expirem o ar, deixem o ar entrar, expirem, inspirem, deixem o ar sair, entrando pelo nariz, saindo pela boca, o cérebro ser oxigenado, já sabe toda a matéria, professores de alto nível, passando para vocês o melhor conteúdo. Então, gente, sábado e domingo, sábado e domingo, vocês vão arrasar nesse Enem 2015. Foi um prazer, eu sou o professor Rodrigo, do sistema de ensino Senec, é o Esquenta Enem. Um abraço a todos. Valeu!